Ficou ruim? Ficou. Eu achava que não tinha saído. Pega aí no lixo aí. Vem caça no lixo. Se a gente tiver que entrar no restaurante, já tava no chefe. Ah. Agora aqui tem que matar esse carro primeiro, pra depois chegar no chefe. É, pegou na linha. Ou seja, pegou a manha já. Agora tá dando direto especial. Pegou a manha do controle. Olha que mulherzinha safada. Fada. Quarto em três metros de alcance. Vem cá, fé da puta. Calma, hein. Eu peguei na sequência aqui, ó. Tchau. Tchau. Uma sequência de surra. Uma sequência de surra, né? Não. Ficou bem a sequência. Dois passados. Tá dando leve. Tá dando leve demais. Tá mesmo. Acho que é por causa do Skype, né? Ah, deve ser. Ah, mas tem uns cards do material. É. É. Vou ser um allen. Um verm哦 pra dentro, viu? Tchau. Tchau. Os meninos são chocos demais? Sai pra lá, fé da puta Pegar o ônibus ou passar direto? Hein? Pegar o ônibus ou passar direto? Tem como passar direto? Tem É só não ficar lá embaixo É só não ficar aqui Mais ou menos o mais legal Você que sabe então Não duro, não gosto Só não lembro que o mercado mudasse Eu vou te falar uma coisa É mais fácil da especial do teclado do que no controle Como é que é? Como é que se faz o comando? Nós passamos direto Hã? Nós passamos direto Quarto Se eu aumentar meu ônibus me atrapalha? Se você aumentar É Aumento pra ver Acho que não me atrapalha não Ah, deixa o que é Se eu aumentar eu não vou te ouvir não É Tem essa também Opa Deixa eu ver se eu consigo gastar agora É Eu não lembro que isso é especial Não vai agarrando não O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? É frente, baixo, frente esse aqui. Baixo, frente? É. Estão me pressionando esse aqui três vezes. Agora não tem como fazer. Pela frente do cara. O cara pela frente. Homem perigoso. O que é mesmo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Opa, acho que agora vai parar. Quer ver? Tchau. 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 Oh, filha da putinha. Agora é o chefe. Ah, não é. Tchau. 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 E aí O que é que é o pai? Certo, certo, certo Não tem como, velho. Não tem como fugir. Danadinho. É isso, velho. Sim, você pode pegar uma cabeça aí. Ah, se foi. Quantos estágios tem? Bônus? Ah, sei lá. Nós fazemos qual? Qual que é a moral do negócio? Ei? Qual que é o estado? Tá no, acho que no quarto, né? Acabamos de passar o quarto. Ah, tem dois, mano. Nossa! Tão certo? Eu sei que é o jogador 1. É um jogador chata. Tão certo? Tão certo? Tão certo? Os caras são traficantes de armas. Lembra que a gente tá porrada. É verdade. de dar uma qualidade. A gente devia ter pegar a outra rota. Agora parece que ficou pior o slack. A gente vai pegar logo agora, porque a gente vai pela colinha do restaurante. Tá baixando o Pai Santo aí. Minha nossa senhora. Aí é um chaco aí, ó. Só para atrapalhar, né? Ah, Vega, vem cá, Vega. É sempre ela que tá de tira. Olha. Olha o Caiminha chato aí, ó. Qual que é o Wolverine? O que é o Wolverine? O Wolverine da favela? Como? O Wolverine. Ah, deve ser. O Wolverine tá lá. Ah, que especial agora. Estou falando alto, tá não? É o Wolverine baloteiro. Essa é o Wolverine aqui, ó. Você colocou no Easy lá? Tá muito fácil isso aqui. Normal. Normal. Mas o jogo é fácil de qualquer jeito. É. Tá mais difícil. Mas eu vou fora. Ah, rapaz. É por aqui que a gente vai. Engraçado. Aquele caso lá tinha um ônibus. O ônibus é para onde? Boa pergunta. Ótimo. Au tais, que...? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Opa Vem cá gordinho Duende verde Duende verde Só faltou O skate E aí E aí E aí E aí E aí Morreu? Morreu, desapareceu, evaporou. Agora a cinta é na cavela. Pega o sangue e a luta. É um luís que ele está agredando. Eu queria um petar de porta. Se o pessoal tiver uma sacada dessa aí, João... Já era. Cara, eu vou encerrar o jogo e não vou conseguir dar nenhum especial. Ah, eu achei que ele jogava bombinha nos outros. Olha o Vega. Valeu, o Blanca. Um. T team. Vai ter uma arma. Tem alguma coisa que eu vou encerrar? Tem alguma coisa. Ah, não é. Tem alguma coisa que eu estou fazendo. Por que? Os驢inos. Não tem uma coisa que eu possa fazer. Tem alguma coisa que eu não sinto aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E Minecraft, tchau, 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 tchau Cara, no YouTube é febre esse daí, um monte de gente posta esse daí, posta gameplays, né, e... Deve ser por causa da questão da liberdade, né, que a pessoa tem que ir pro jogo. Não sei nem como é que é o jogo, pra você ter uma ideia. Dizem que dá pra fazer um monte de coisa aí no jogo. Agora é um anime de ferrograma, mas achei muito feio. E foi uma febre, sim, que tá demorando pros outros esquecerem, cara. Geralmente quando vem um jogo, sim, fica dois, três meses, só depois o povo esquece esse um, tá? É mesmo. Eu tô usando a cabeça do meu dedo pra conseguir fotografias especiais. E aí 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 Dragon Ball? É. Do que é Dragon Ball? É de luta ou de... De luta. Luta. Vai variar um pouquinho. Eu prefiro... Eu prefiro dois. Acho que eu nunca joguei Dragon Ball no Super Nintendo. Os dois, esse pincel, tem os androides. Cadê? Só o androide, né? Não sei o que, não tem o cara. Peguei. Tchau, tchau. 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 Mulheres, vem cá. Vem cá, mulheres. Tchau. 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 Churrasco. Gordinho. Churrasco, churrasco. 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 Churrasco, churrasco.